Vem aí mais uma mega produção do canal Nathânio Almeida, Giro Uruburetama, conduzido por Nathânio Almeida e Lucineide Almeida Vejam quanto a nossa natureza aqui na cidade de Uruburetama é uma natureza totalmente exuberante Vocês que estão vendo essa belezura aqui que eu estou segurando, tudo isto é natural O canal Nathânio Almeida está preparando um especial em comemoração ao aniversário de Uruburetama Olá queridos telespectadores do canal Nathânio Almeida, eu sou Lucineide Almeida mostrando para vocês a brasilidade da cidade de Encantos Mil Uruburetama no coração do Brasil Glória a Deus Se entrares na batalha, eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Mas se Deus mudou a minha vida, Ele também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Não perca esta oportunidade Uruburetama está realmente, como diz, eu não queria falar, mas vou falar Ela está arrebentando a boca do balão Pense que cidade que está bonita, você que ainda não veio Venha curtir as belezas da nossa queridíssima e amada Uruburetama A cidade de Encantos Mil Em comemoração ao aniversário de Uruburetama O canal Nathânio Almeida está preparando um especial daquele jeito que vocês gostam E nós iremos entrar em campo com um time de parceiros para brilhantar a super tela do canal que mais cresce com vocês Programa Nathânio Almeida Show E para documentar e registrar as belezas e encantos da cidade de Encantos Mil O canal Nathânio Almeida conta com o seu telejornal Telejornal Nathânio Almeida News Que registra as belezas da nossa cidade de Uruburetama Quem vê se encanta Aqui a magia acontece Canal Nathânio Almeida Aqui é muito mais emoção No seu coração Jornal Nathânio Almeida News E para quem gosta de música e soltar a voz Tem aí o programa Top Music UBR Menina língua com uma boca Mas eu... A nossa estrada Está tão larga Já não existe mais Você era a tira Uma esposa e a minha Vai embora Vai embora Estou sentindo o tempo de agora Vai embora Vai embora E o programa que está voltado para entrevistar os astros e as estrelas filhas da terra É o programa estrelado das estrelas UBR Alô queridos telespectadores do canal Nathânio Almeida Um grande abraço a todos vocês Então vem para cá Então vem para cá que está super animado Queridos e queridas A vocês telespectadores Muito obrigado por se ligarem na telinha do canal Nathânio Almeida O canal que mais cresce com você Deus nos permite que hoje nós possamos estar aqui vivos e com saúde Gratidão, muita fé e esperança acima de tudo Muito obrigada pela oportunidade E neste exato momento eu quero saber do meu amigo Jóvis Somero O que ele está achando Um festejo joelhinhos aqui da nossa queridíssima e amada Urubretama Bom, um abraço a vocês do canal A senhora Urubretama depois de dois anos que a gente não experimentava mais a festa de São João Pós, contra a pandemia A gente sente até o diferencial, né É uma festa assim com, eu digo até com mais velocidade Em termos de ânimo, de animação das pessoas Olá, estamos aqui com mais uma cidadã urubretamense A Jaqueline Rodrigues Como é bom estar de pé e participar desse grande evento religioso De fé, de muita luz, né É benção estarmos aqui novamente Você que ainda não é inscrito no canal Nathânio Almeida Inscreva-se, culta, comente, compartilhe e veja Ayrton Coutinho, o que você está achando dos festejos juninos? Boa tarde pessoal Primeiramente, só gratidão, né A Deus, após uma pandemia que a gente enfrentou E Vinicius, quem ainda não está inscrito no canal Nathânio Almeida O que é que deve fazer? Ah, se inscrever, com certeza Se inscrever e deixar seu like Não se esqueça Muito importante O Vinicius ainda não é inscrito no meu canal Mas a partir de aí ele vai se inscrever Ah, é o Vinicius Com certeza O meu muito obrigado Que Deus abençoe você e toda a sua família É uma honra estar entrevistando você Como todos que aqui passaram Muito obrigado Aqui eu sou a Glaucia Maria Filha de Urubretano Mais uma hora em Fortaleza Venho sempre visitar E principalmente nas festas juninas Que eu amo muito E realmente está muito bonita a cidade de Urubretano Eu amei a cidade que tinha que festar Com as festas juninas E só tenho que agradecer Aguardem, porque o canal Nathânio Almeida Vem sobrecarregado de muitas novidades Hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2022 O canal Nathânio Almeida está na cidade de Itapajé Na inauguração da escola João Martins Teixeira Neste exato momento nós estamos aqui acompanhando E fazendo esse registro Para vocês, meus queridos e amados telespectadores Do canal Nathânio Almeida Alegria de toda a fé Queremos o teu nome entendecer E agradecer-te Quando a obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Aguardem, porque o canal Nathânio Almeida E agradecer-te Em recheado de surpresas Para vocês Aproveitem a oportunidade E inscreva-se Compartilhem Comentem E vão juntos escrever Essa história de sucesso O canal Nathânio Almeida O canal que mais cresce Com vocês Gratidão, senhor Do ortudo O ortudo Deixa eu ver